E olha só, nós estamos aqui na Wizard, vem comigo aqui, vem comigo aqui, olha lá a galera da Wizard, eee! Hoje nós estamos aqui na Wizard, tem cadeca, o pessoal vai preencher, tem chapéu, não é isso? E a Wizard, confere comigo ver se está tudo certo, certo? Você vai falar se está certa a resposta ou se está errada a resposta. A Wizard é a maior rede de ensino de idiomas do mundo, certa a resposta? Certo! Muito bem! A Wizard possui 1.200 escolas no Brasil, Estados Unidos, Europa, América Latina, Japão e China, certa a resposta? Correto! Muito bem! Além disso, mais que ler e escrever, você fala desde a primeira aula, ok? Ok! Mas tem muito mais na Wizard, não tem? Muito bem! Olha, na modalidade flex, você pode avançar, acelerar, interromper o curso ou voltar no mesmo ponto onde parou, não é legal? É! É! Venha fazer aulas conosco aqui na Wizard! Aulas de manhã, à tarde ou à noite, está certo? Correto! Muito bem! Tem muito mais na Wizard para você! Método de ensino inovador com foco em resultados, intercâmbio com escolas Wizard do exterior, tem mais para você na Wizard! Muito bem! O Wizard é só vantagens, não é verdade? Muito bem! Encontro Nacional de Estudantes Wizard nos maiores parques temáticos do Brasil e exterior! Olha que legal, hein? E na Wizard você ainda desenvolve técnicas de liderança! Bacana pra caramba, né? Então, só vantagens na Wizard! Curso de inglês em Prime também tem! Que legal! Olha só! Wizard é a única rede de ensino de idiomas que possui um canal de TV próprio! Então, vem você para o Wizard também! É só vantagens! Vida socialite! Toda agora vou com meu picante viajar! Vida de obrigada não é igual da novela não! Então como é que é? Vou te explicar! Vonda? Maria...? Música E a academia para o impacto Música 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 E a academia para o impacto Música 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 Lá em casa tinha um peru, e o gato fora papai e a galinha Lá em casa tinha um peru, e o gato fora papai e a galinha Lá em casa tinha um peru, e o gato fora papai e a galinha Lá em casa tinha um peru, e o gato fora papai e a galinha Lá em casa tinha um peru, e o gato fora papai e a galinha Lá em casa tinha um peru, e o gato fora papai e a galinha Lá em casa tinha um peru, e o gato fora papai e a galinha Lá em casa tinha um peru, e o gato fora papai e a galinha Lá em casa tinha um peru, e o gato fora papai e a galinha Lá em casa tinha um peru, e o gato fora papai e a galinha Lá em casa tinha uma vaca E a vaca mão, o pó de pé, a cabra meia e o cachorro O gato miau e o caçote, o praquê o peru, o bambu e o galo, o bambu e a galinha E o pitinho pea, e o pitinho pea Lá em casa tinha uma vaca E o boi, a vaca mão, o pó de pé, a cabra meia e o cachorro Lá em casa tinha uma moça, lá em casa tinha uma moça e a moça O boi, a vaca, a mão, o bode, a cabra e o cachorro Lá em casa tinha um piado A cabra e o viado, e o viado, a moça, o boi, a vaca, a mão, o bode, a cabra, a meia, o cachorro Lá em casa tinha uma moça, lá em casa tinha uma moça E o pitinho, e o pitinho, e o pitinho, e o pitinho, e o pitinho Academia para Impacto recebendo os aplausos Academia para Impacto sempre encantando Mais aplausos, vamos lá, mais forte, mais forte Academia para Impacto da coreógrafa Roberta Lopes Estão de parabéns, toda a equipe, parabéns Sempre trazendo coisas novas Pitinho Pio fez sucesso na internet, estourou na internet Vocês trouxeram todo o elenco do Pitinho Pio Parabéns, hein, mais uma vez Subindo no palco, já se preparando mais uma vez Bazanha da Brasília, um praça, a guitarra O mascote da Wizard Cadê o nosso vereador Toninho Paiva? Uma salva de palmas para o nosso vereador Toninho Paiva Eita, e aí garoto Toninho Paiva dá uma força legal para nós aqui no Clube Esportivo da Penha Olha o Silvio aí, deixa eu... Oh, devagarzinho que o sapato é grande dele, ó Oh, devagar Olha aí Aí subiu, pronto, olha aí Uma salva de palmas aí com o mascote do Wizard Ele não parece uma mistura do Tom Cruise com Michel Delos Mais ou menos, aí garoto Mais parecendo com o Helicópter E aí Cadê a outra? Quem quer bola, ele joga a bola para a galera Vamos lá, primeira bola, lá vai Atenção, preparar Partiu, pé direito, lá vai Agora bateu Corinthians Olá, tem mais, mascotinho Olha lá, mascotinho Chuca mais essa aqui, ó Atenção, partiu Pé direito Cadê os goleis lá? Corinthians Eu só quero deixar bem claro que eu não torço com a time nenhum, viu pessoal? Corinthians Vamos lá Mais, tem mais bola aí, vamos lá Bem forte, bem forte, bem forte Ipa, ripa, vai Eita Última bola e a Urda Vamos bater muita bola lá Essa eu vou chutar, atenção Eu quero chuta Eu quero chuta E aí É Day Lá Vale Wizards B, você é bilingue! Verbo to be, verbo to be, e foi só isso que eu aprendi, vamo lá, eita! Olha lá, última atenção aí, todo mundo que eu vou pra cima ser a última! Lá atrás todo mundo pegando galá, vou jogar lá, vou jogar aqui, segura mais! Joga aqui ou joga ali? Então vem o Silvio, joga aqui ou joga ali? Então vamo lá, oeeeeee! Traga a urna, vamo lá! Tem música de urna? Que rufem os tambores! Todo mundo com a mão pra cima! Mexe aí, vai! Mexe, 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 mexe! Quebradinha, quebradinha, quebradinha! Parou! 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 Atenção! Todo mundo com a mão pra cima assim, vai, vai! Assim, manda no mamba, na energia positiva, vamo lá! Energia positiva! Atenção, já tá na mão dele, já tá na mão dele, hein! Deixa eu ver! Ih, caramba! Ó, ó, ó! Não vai dar pra ver! É um homem, hein! É um homem que termina com o nome, tem o nome no meio Pereira! É um homem que tem no final do nome o lugar! É o quê? Deve ser Garcia! É um homem! Um homem cujo telefone dele... Final onze e dezenove! É um homem! É um homem! É um homem! Eu acho que é um homem! Aqui! Pelo nome parece um homem! Gabriel Pereira Garcia! Ei! Olha lá o Gabriel! Chegando lá o Gabriel! Ganhou! A salva de palmas aí! Que que ele ganhou? Segura aí, segura, segura! Ele ganhou, acaba de ganhar um tablet da Wizards! Sobe aqui no palco, por favor! Sobe no palco! Lá de cá, lá de cá! Lá de cá! Deixa ele subir no palco! Deixa ele subir no palco, pessoal! Pessoal dançando com o Duro! Por favor, Chico do teclado! O pessoal do som tá pedindo pra vocês subirem aqui no palco! Tio Chico! Tio Chico, sobe aqui no palco pro gente mesmo! Tio Chico! 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 Olha lá o tamanho do... Recebendo os aplausos! O Gabriel! Eita! Garoto de sorte, hein! Esse é surtudo, hein! Ganhando aí o... O tabletinho! Story... Eita! Oloque, sir! Oloque, mas graças no palco! Aqui, está sabedoria! E agora com vocês vão subir no palco! Brigado você! Mais um, mais um sorteio agora do Colégio Monte Virgem! Vem praquê é o Colégio Monte Virgem! Será sorteado, são duas bicicletas, é isso? Quem quer ganhar uma bicicleta? Aê! Tá fraquinho, tá fraquinho. Aê! Aê! Segura só um pouquinho, estamos aqui com a Cláudia. A Cláudia é representante. Quem quer subir aqui pra sortear? Vem a pequenininha, pronto, pronto. Só vem você correndo, vem, ela mesmo, pronto. O tio Chico, atenção tio Chico, corre aqui, estão pedindo vocês no palco aqui pra dar uma acertada no teclado, pessoal do som. Tio Chico do peganejo. Cláudia é a pequenininha que vai sortear, pra que não haja dúvidas. A primeira bicicleta, vamos lá, atenção no seu nome, olhando lá pra todo mundo ver você. A época... Parou, parou, parou. Pegou? Não sei não, hein? Isso vai dar problema, hein? Xiii, parece que ela tirou o nome dela mesmo. Isso vai dar rolo, hein? É uma mulher, hein, pessoal? É uma mulher, parece que o nome dela no meio tem Meire. O último nome é Gomes, é a Larissa Meire Gomes. Tá aí a Larissa? Larissa, tá aí? Dole uma, dole duas, dole três. Vão ligar pra Larissa, Larissa Gomes, Meire Gomes, faturou uma bicicleta. O pessoal não tá aqui, mas a gente vai tá ligando, ok? Muito bem, obrigado. Não, outra, outra que vai sortear, quem é? Vem você, vem você. Pronto, pronto. Ai, vem correndo. Ih, eu tô vendo um monte de empreguete lá embaixo. Eita! Arba aqui, rapaz, você quem é? O Pedro. Vai lá, Pedro. Mexe o Pedro, vamos. De novo, eu não gostei. Tá bom, sim. Pedrão, você é responsável por ganhar, alguém ganhar uma bicicleta. Qual é a emoção agora? É de... A responsabilidade é toda sua, meu. É de... Não pode falar outra coisa a não ser que você é culpado dessa pessoa ganhar. É homem ou mulher? Esse rapaz. Tudo bem, que é a senhora? Atenção, câmera nele. Esse rapaz é culpado. Fica assim, você pareceu que o Sérgio é malandro. Tá, iê, iê. Parece assim, glu, glu. Glu, glu. Merci beaucoup. Mexi, du. Glu, glu, iê, iê. Glu, glu, iê. Bom, vamos parar de frescura. Agora é o seguinte, você é responsável. É homem ou mulher que ganhou? Mulher. Xiii, isso vai dar rolo, hein? O nome dela final é Melo. É Melo o nome dela final. Ela que mora na rua... É melhor falar o número do telefone. Final do telefone, 24, 14, Elisabeth Melo. Tá aí, Elisabeth Melo. Muito bem, tá aí. Ganharam, portanto, as duas bicicletas. Valeu, obrigado. Liga pra ela, então. Entre em contato. Vai subir no palco agora na Academia do Impacto. Não passa a conta, Elisabeth. O nome é pra Zucar. Vale o cuidado. Vamos cá. O nome é pra Zucar. É uma semana mais回來. É uma semana mais alta. E aí, Telfina, eu tenho, Telfina, eu tenho. Eu não consigo. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho